Nós começamos este estúdio indo direto ao Cairo, no Egito, com imagens ao vivo. As informações que nós temos. Aqui está a Daniela Cresci, aguardando para conversar aqui. A gente já conversa com ela. Agora tem imagens ao vivo da Praça Tahir, no Egito. As informações que chegam agora é que o presidente Oslim Mubarak acaba de renunciar. O presidente Oslim Mubarak teria renunciado agora há pouco. Foi dada essa informação. Lembrando que ontem a Mubarak fez um pronunciamento à nação, dizendo que não iria renunciar, que estaria passando poderes para o seu vice, mas que continuaria no poder até as eleições que se realizariam em setembro. A população não gostou do que ouviu, a movimentação continuou na Praça Tahir. Para hoje estava sendo prometida a mãe de todas as revoltas, enfim, de vários protestos, justamente para pedir a renúncia de Oslim Mubarak. E a informação que nos chega agora, Daniela Cresci, é que Oslim Mubarak acabou de renunciar lá no Egito. Boa tarde. Acabou agora, nesse exato momento de renunciar.